Você não acredita o que aconteceu comigo ontem Você não acredita Quase, quase, quase que eu fui, viu? Que susto, que susto Sabe? Aquilo que te pega de surpresa e te deixa sem chão Ontem eu estava atravessando a Avenida de Genópolis aqui em Londres Sinalzinho da tarde, levei um susto, achei que... Atravessei a Avenida, parei ali na calçada, na beira do semáforo E respirei E olha, não foi tentativa de atropelamento Que se tivesse sido, eu iria entender Tá bom? Fica comigo que eu quero comentar esse assunto com você Pra gente ficar antenado A gente tem que ficar ligado na coisa, né? Tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite Não sei que horas que você vai assistir Assista com calma Final de ano, então você vai ter um pouquinho mais de tempo De assistir vídeo, trocar ideia, né? Mas antes de eu falar sobre esse susto Susto assustador, que me assustou Foi monstruoso Eu quero comentar um assunto que Nesses últimos dias, algumas pessoas que têm assistido meus vídeos no canal Têm me feito algumas perguntas no meu particular Eu não acho problema quando a pessoa entra no meu PV pra conversar É bem legal Sempre mantendo respeito Sempre mantendo uma linha de conduta, né? E uma das perguntas que mais fazem pra mim Professor, você tá aí com 6.9 Sessenta e nove Tentando fazer um sessenta e nove Pra chegar no setenta E eu vejo assim, muitas vezes Muita criancice Muito infantilidade Não teve infância Aquela coisa toda, né? Eu disse que Muitas vezes a felicidade da gente Incomoda os infelizes, né? Já percebeu isso? Faz semana agora que eu comentei Sobre O vagalume e a cobra Você lembra dessa história? Não lembra? Tá lá, eu contei uma história sobre o vagalume E a cobra E às vezes a luz, né? Ela pode ser representada por carinho Por respeito Por amor Por alegria Incomoda os infelizes, né? A felicidade do infeliz É ver a infelicidade do feliz, tá? Mas a pergunta que me dizem Professor O senhor é um velho? O senhor é um idoso? O que o senhor é? E aí eu comecei a me perguntar Fui pesquisar Até porque Entre uma das minhas Ocupações no Instituto Agro Brasil Eu sou professor Do curso de cuidador de idosos Nesse curso a gente se preocupa Não tanto com o idoso Mas se preocupa muito com o profissional O cuidador em si Eu sempre digo que o cuidador Não tem vida própria Ele vive em função do idoso Deixa de viver Deixa de amar Deixa de fazer tudo Tudo que ele faz Ele depende Das decisões Atitudes Necessidade Da pessoa que ele cuida Não é isso? Você que é cuidadora Cuidadora sabe E você não tem vida própria A tua vida Em função de quem você cuida E a pergunta E aí eu vou fazer Vou jogar a pergunta Que fizeram pra mim E pra você Você se considera Uma pessoa idosa Ou velha? Você se considera Uma pessoa velha? Uma pessoa idosa? Ou você acha Que É tudo a mesma coisa? Hã? É tudo igual Ou tem diferença Entre ser velho Velha Idoso ou idosa? Ou é tudo igual? Idoso ou velho? Vamos descobrir O que é um idoso E o que é um velho? Pra que você entenda Algumas particularidades Desse assunto, né? Idosa O que é uma idosa? É uma pessoa que tem idade Muita idade 50, 60, 70, 80, 90 Não importa A idosa A pessoa idosa Tem idade Qual a diferença Da pessoa velha? A pessoa velha É aquela que Perdeu a jovialidade Independente Da sua Idade Sabe? Deixou de ser jovem Independente da idade Por quê? Porque a idade Ela causa Uma degenerância Das células Ela vai consumindo As células Vai mexendo Com o teu DNA A velhice Ela acaba Com o espírito Ela mata o espírito De alegria De amor De paixão De sonhos Então a pessoa De idade Ela tem problemas Que vai envelhecendo As células Mas não Seu estado De espírito Como uma pessoa Velha Por isso Que a gente Sempre diz Nem todo idoso É velho Ó Nem todo idoso É velho E a velha Que ainda nem chegou A ser idoso Já desistiu Já desistiu Entendeu? Eu sou idoso Quando eu sonho Eu sou idoso Quando eu sonho O idoso Ele tem sonhos Mas eu sou velho Quando apenas Penso em dormir 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 Sabe? A gente É idoso Quando ainda Aprende Quando queremos Aprender A minha mãe Faleceu com 87 anos Lendo bons livros Lendo a bíblia Mexendo com Faça a boca Na facebook Mexendo com Whatsapp Envolvida Com os projetos De igreja De comunidade Ela dizia assim Aprender não ocupa lugar Gostava de ler E uma das coisas Que Que o idoso gosta É de ler Velho não gosta Velho não gosta de ler Pra que que eu vou ler? Já sei tudo O idoso aprende E o velho Nem quer mais ensinar Ele não ensina mais nada Né? A gente é idoso Quando pratica esportes Se exercita Caminha Faz alguma atividade física Isso é coisa do idoso E o velho? O velho só pensa em descansar Ai Que canseira Vivo cansado Hã? Não pode ver uma cama Uma rede Um sofá Só pensa em descansar Idoso Qual a diferença Do idoso velho? O idoso Ele ainda sente amor Ele ainda tem paixões Ele ainda vive O sentimento Do amor nobre E o velho? O velho é ciumento Ranzinza Possessivo Mandão Mal educado Grosso Igual o toco do açougue Não lembra? Hoje não, né? Antigamente Matava Carneava O boi E levava naquele toco de açougue E ó Grosso O idoso Ele sente amor Pela vida Pela família O velho Só ciúme Possessivo Ranzinza Olha outra coisa Que eu acho interessante A gente é idoso Quando o dia de hoje É o primeiro do resto Da sua vida Eu estou vivendo O primeiro dia Do resto da minha vida Eu sou um idoso Mas eu sou um velho Quando todos os dias Da minha vida Aparece o fim da jornada Ah, eu vou morrer Estou morrendo Vou morrer Estou morrendo Estou caindo pelas tampas Esses dias Uma amiga minha Mandou um áudio Dizendo assim Ai, professor Eu estou preocupado Eu estou com câncer Eu vou morrer Isso é engraçado Eu não tenho câncer Mas eu também vou morrer Questão de tempo Questão de enfrentar Sei que não é fácil Mas o idoso Ele não Ele não Não joga toalha Ele respira Até o último segundo Da sua vida O velho desiste De ser Ah, estou doente mesmo Não adianta fazer exercício Para que tomar remédio Meu negócio é morrer Não é assim? Ah, você não conhece Ninguém assim, né? Olha que gostoso O idoso No seu calendário Na sua agenda Só tem amanhã Tudo para ele amanhã Vou fazer Tenho projetos Tenho planos Vou fazer isso Vou fazer aquilo E o velho Só tem Ah, eu fui bom Ontem fiz isso No passado era assim No passado era assado Vive de passado O idoso Vive o presente Com o olho No amanhã Olha o idoso É aquela pessoa Que tem tido A felicidade Ó, a felicidade De viver Uma longa vida Produtiva E com isso O que ele fez? Ele conseguiu Adquirir Grandes experiências De vida Para que hoje Ele possa ensinar Os mais jovens Embora Essa nova geração Não quer Aprender Só que quando eles Chegarem na nossa idade Eles vão entender O quanto é importante Ter vida produtiva Com grandes aprendizados Para compartilhar Olha O idoso É uma ponte Entre o passado E o presente Como o jovem É uma ponte Entre o presente E o futuro Só que é uma coisa interessante É no presente Que os dois se encontram O velho Perdão O idoso E o jovem É no presente Que a gente se encontra Velho É aquele que tem Carregado O peso dos anos Em suas costas Que em vez de transmitir Experiência De gerações Vindoras Transmite pessimismo Desilusão Ah, viver a pena Não vale Não quero isso Não valeu a pena viver Só traz negatividade Eu comentei sobre Pessoas tóxicas Normalmente A pessoa velha É muito negativa Ranzinza Tóxica Às vezes ele precisa De cuidado Não aceita E ninguém consegue Ficar perto dele Nem para ajudá-lo É Para ele É Não existe Ponte Entre o passado E o presente Mas existe Um buraco Um fosso Que separa A vida presente E vive Apegada Ao passado Sabe aquela pessoa Que só fala De passado Passado É passado Olha que gostoso E o idoso A cada dia Que amanhece Ele se renova Começa um novo dia Nova vida Novas oportunidades Presente Eu sempre digo Presente É o dia Que Deus me deu O dia de presente É presente Deus me deu Um presente O dia de hoje O dia de hoje É um presente De Deus Para mim Para você Se você é idoso Mas se você é velho Tudo se acaba A cada noite Que termina O idoso Ele tem Os seus olhos Postos no horizonte E é de lá Que o sol Desponta E é de lá Que a esperança Se ilumina Enquanto O velho Parece que é Mílpe E ele é voltado Para os tempos Passados Para as tristezas Para as amarguras Só lembra De coisa ruim Qual a diferença Entre idoso E velho O idoso Tem planos Tem planos Tem uma agenda Futura Se Deus permitir Porque o plano É do homem Mas o permitir É do coração De Deus O idoso E se Deus permitir Vou fazer isso Vou fazer aquilo Vou viajar Vou trabalhar Vou ser feliz Vou amar Vou conquistar Vou viver a vida O velho vive de saudades Você já reparou Eu não sei Se você mora Em uma cidade interiorana Mas eu tenho visto Em algumas cidades interioranas A praça do Dos velhos Não é nem a praça do idoso Tem um monte de banquinhos Com mesas Com dominó Baralho Dama Cara Os velhos Os velhos Para mim é velho Fica o dia inteiro ali Jogando Passa dia Passa mês Passa ano Falando do passado Dizendo Ah eu já fui bom nisso Já fui bom naquilo O idoso Está caminhando Está trabalhando Está visitando amigo Está viajando Está estudando Está lendo Está fazendo alguma coisa Aqueles que estão ali na praça Estão esperando o dia Da sua morte O idoso curte O que resta da vida Não importa se é um dia Um ano Dez anos Eu não sei quanto tempo Mas eu quero curtir o resto da minha vida Como eu sempre curti o passado Mas agora mais do que nunca E o velho Sofre com a angústia Porque sabe que se aproxima a morte O idoso Se você analisar Ele dialoga com a juventude Ele está no meio dos jovens Ele procura compreender Não é fácil para a gente Que é idoso Compreender os novos tempos Essa nova juventude Essa nova maneira de ser Não é fácil Eu como professor sofro muito Mas eu procuro me modernizar E dialogar com essa garotada E o velho Ele se emperra no seu tempo Ele se fecha em uma ostra Ele recusa a modernidade Não aceita as coisas que estão aí Esses dias eu comecei Ah, para que celular? Para que não sei o que Mesmo atrasado Você vai precisar da tecnologia Você vai precisar da tecnologia Só vai chegar mais tarde Ah, eu lembro que Eu não vou usar nunca celular Hoje esses que nunca usavam celular Estão usando Só atrasado para chegar Ah, internet para mim nunca Estão na internet Só que chegaram atrasado Ah, e o idoso? Ele leva uma vida ativa Planos Projetos Esperança Olha o futuro Para ele o tempo passa rápido Mas a velhice? Hum, 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 hum Não, vem Vem a idade Mas não vem a velhice Nunca chega E o velho? Cochila no vazio Da sua vida Nas suas horas Se arrastam Destituídos do sentido Deita na rede E chora E lembra Ai, ui Ai, ui As ruas do idoso Não são bonitas Aliás, perdão As ruas do idoso São bonitas Porque foram marcadas Pelo sorriso E as ruas dos velhos São feias Porque foram marcadas E vincadas Pela amargura Pela dor Pela tristeza E pelo negativismo Resumo Idoso e velho São mesmas pessoas Podem ter a mesma idade No cartório Mas no coração Tem diferença de idade A vida Com suas fases de infância Juventude e madureza É experiência constante Para a gente Cada fase tem seu encanto Sua doçura Suas descobertas Por isso que diz Que sábio É aquele que desfruta De cada uma das fases Em plenitude Extraindo dessa fase O melhor que ela dá É Se você é idoso Se você é idosa Guarde a esperança De nunca ficar velho Mesmo que a idade chegue Não deixe o espírito De velho chegar em você Tá bom Ser idoso é como É lutar pelo objetivo E por uma felicidade É algo que todos nós Temos o direito De usufruir Velho Velha Idoso Idoso O que você é? Ah, e tem detalhe Tem jovem Que já é velho Eu conheço jovens Com 18, 20 anos Que já são velhos Não tem idade Mas tem espírito De velho E eu conheço idosos Com 69, 70, 80, 90 A minha mãe com 87 anos De espírito De idosa Jovem Eu pergunto A mãe E aquela pessoa Ah, cortou a fila Morreu antes de mim Não esperou o tempo certo Muito sábio, né? Tá bom? Vamos lá Ah, não saia que agora Eu vou contar porquê O susto que eu levei ontem E lembre-se Velho ou idoso Velho ou idosa Ah, bacana Vamos lá É, ontem Assim Eu sei que você já está cansado Mas eu vou falar mais uma vez Se inscreva no meu canal Se você gosta Dê o like, ó Like Se não gosta Diz like Ali do lado Ali do lado tem um sininho Que quando você aciona Toda vez que entrar um vídeo O YouTube O YouTube te avisa, tá? Compartilha com os teus amigos Nas redes sociais Tem muito assunto interessante Eu falei hoje que Tem vídeos que eu assisto Hoje Daqui uns dias de novo E cada vez Eu vejo coisas novas Que Deus revela Ao coração da gente Tá? Então é bom e importante Compartilhe E comente também Dentro dos Dos parâmetros Até porque se houver Comentários Não decentes O próprio YouTube Ele Ele Exclui a pessoa Tá bom? Bom Ontem Deu uma saída rápida Piolho de ônibus E pulga de rodoviária Fui ver o negócio de uma passagem Tá? Voltando É Desembarquei aqui na Na avenida Higienópolis E A gente tem que respeitar Faixa Faixa Semáforo Não jogar lixo na rua Essas coisas E eu parei Estava esperando Sinal São duas faixas Na primeira faixa Atravessei Parei no canteiro Esperando O segundo Farol abrir Semáforo Né? E Quando O semáforo Dá o verde Pra mim Vem um carro Em alta velocidade Né? Ele estava no vermelho Quando ele viu Ele Deu uma segurada Muito violenta Antes De Passar a faixa Aí ele Passou Na minha frente Ele deveria ter parado Ele estava errado Ele deveria ter parado Esperado Eu cruzar a faixa De pedestre E continuar Mas ele passou Devagarzinho Ele olhou pra mim E deu um grito Lula Ladrão Filho De uma pulga Você tem que morrer Você tem que morrer E continuou Eu fiquei parado Congelado Pasmo Olhei pra todo lado Olhei pra trás Só tava eu Entrando na faixa de pedestre Ninguém mais E o Lula não tava ali Pelo menos eu não vi Eu falei Cara E assim Eu levei um susto Quando ele gritou Você tem que morrer Se o Lula tá errado ou não Tem justiça Mesmo que a justiça Seja injusta Se ele é ladrão ou não Ele vai prestar conta Não tô aqui pra discutir Defender Muito menos Condenar alguém Se ele é ladrão ou não A justiça que vai dizer Aí quando eu olhei Que eu vi que não tinha ninguém Eu falei Esse cara falou Comigo Mas eu não sou o Lula Aí que eu olhei Eu tava de camiseta vermelha Com essa barba Com esse cabelo Falei Será que o cara É Confundiu o Lula comigo Meu Deus Que susto Aí eu falei Não, mas eu não sou o Lula Eu sou o professor Alair E o cara foi embora Falei Não, mas E aí eu comecei A mimiliscar Não Eu não sou o Lula Eu sou o Alair Mas pra tirar a dúvida Eu contei Meus dedos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez 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 dedos Eu não sou o Lula Eu tenho dez dedos Se eu tivesse nove Apeça no susto Qual a lição que eu tirei Não cabe a mim Não cabe a você Não cabe a ninguém julgar Tem a justiça Se a justiça do homem falhar Não se preocupe A divina vem Pode ser que ele não seja aqui Mas vai ser com certeza No tempo dele No grande trono Quando você ia apresentar Então fica aqui Meu Meu Falar pra você O susto de ontem No final da tarde Ah Eu tava esquecendo Deixa eu mostrar aqui pra você Ó Lembra? Elixir Uhum É o extreme É um blend De dez olhos Esqueci de passar Ó Além de cheiroso Hum Não é gorduroso Ó Depois no braço Perguntaram É bom? É bom Deixa a barba macia Bigode Cabelo Mas principalmente A pele É Trabalha aqui A oleosidade De uma maneira Pra diminuir As marcas de expressão Diminuir as rugas Não Veieira não tem jeito não Só plástica Tá bom? Aí me perguntaram Professor Eu gostei desse Desse blend Entra em contato comigo Você vai comprar direto Da fábrica Eu vou passar O contato Você vai fazer O teu cadastro Na fábrica Cadastro é grátis Você vai pedir O blend São mais de Cento e dez perfumes Importados São mais de Quinhentos produtos Com cinquenta por cento De desconto Com cinquenta Custa Noventa e oito reais Pra mim dá pra Cinco Quatro Cinco meses Você vai pagar Quarenta e nove Tá bom? Fala comigo Amaca Paris Lugar De gente Feliz Vem comigo Vem Vem pra Amaca Paris Dois mil e vinte e dois Pra seu uso Com cinquenta por cento Com cinquenta por cento de desconto Pra você revender Com cem por cento de margem Olha que oportunidade Vende pela internet Vende pessoalmente Eu tô nessa empresa Há quatro anos Recomendo Uso e recomendo Lembra que eu disse Lembra? Eu sou produto do produto Antes de eu falar de um produto Eu uso toda a linha dele Perfumaria Cremes Hidratantes Tá bom? Geodental Uma série de coisas Muito obrigado A gente vai se falando Essa semana Vem comigo Vem Vem pra Amaca Paris Seja feliz Venha pra Amaca Paris